Vamos lá, primeira pergunta. Na primeira adubação fosfatada após a colheita, melhor usar mape purificado ou granulado? Bom, pessoal, primeira coisa que a gente vai fazer então, vamos lá, resgatar logo do conhecimento, né? Colheu? Faz análise só, geralmente, geralmente, se a quantidade de fósforo já vem baixa, agora haverá uma necessidade de fazer então, tá bom, uma aplicação de fósforo. Mas, se você ver que o seu solo tá com baixo pH, o pH um pouco mais baixo, ali 5.7, 5.8, 5.9, tá? E você verificou também que há uma necessidade de aplicação de micro, principalmente boro, principalmente zinco, o que você faz? Você faz a aplicação do micro primeiro, faz posteriormente, aí você espera uns 15 dias, se o seu calcário aí for um calcário 95, 98, 100%, pra você fazer a aplicação do seu calcário. Por que isso, Maciel? Porque eu devo adubar esse com o micro primeiro antes, porque esses micros, eles têm uma absorção mais rápida em pH mais baixo. Então, conforme você vai aumentando o pH, você diminui a absorção destes micros. E eles, principalmente, são muito importantes na base de florada, tá bom? Por que? Não adianta você ter uma boa florada, mas um baixo pegamento na florada. Então, o que você pode fazer? Se você não veio corrigindo e não conseguiu corrigir até o mês de abril, agora pra frente vai começar a ficar um pouco complicado, que você chegou no ponto, no momento, tá colheita. Então, você faz isso, faz a aplicação desses micros, e aí, posteriormente, já faz a aplicação do calcário. E aí, sim, a gente vai, então, chegar naquela quantidade do mapa. E eu utilizo, então, o mapa purificado, ou utilizo o mapa granulado. Bom, são duas situações, né? Eu te diria o seguinte, se você puder usar o mapa purificado, o que é o mapa purificado? É o que você vai utilizar via fecha e irrigação. Ele é um pouco mais caro, só que também ele é 100% solúvel. Colocou na água, a solubilidade dele é muito alta, você já faz a aplicação. E aí, já vai ficar, certamente, disponível ali, na área do bulbo molhado, naquela parte das radicelas, aonde vai, tá aqueles pelos radiculares, aonde as plantas vão fazer a sua absorção. Bom, só que se você pensou em fazer nessa pergunta que você me enviou, se você pensou no purificado, certamente, então, você deve ter irrigação. Então, você também tem a possibilidade de fazer o granulado. A grande, maior diferença deles, né, está na solubilidade de um comparado ao outro, entre a disponibilidade. Há uma porcentagem diferente, diferente na porcentagem, na concentração? Também há. O purificado, geralmente, ele tem 60%. Já o granulado, você vai fazer ele via lanço, ele tem, geralmente, 52%. Se a sua quantidade de fósforo não for muito baixa, baixa quanto, Marcelo? Abaixo de 10 ppm, tá bom? Então, você pode já utilizar o granulado mais tranquilamente. Agora, se estiver muito baixo, abaixo de 10 ppm, se você puder, é claro, é bem mais interessante você usar o purificado e fazer via fete irrigação. Tá bom? Espero ter te respondido. Essa pergunta me fizeram, eu falei que ia responder ela aqui. Como é que é? Qual a distância ideal para dubar? Com medida, eu acho que é isso. Para não ficar fora da raiz. Bom, o que que está perguntando? Qual a distância ideal aqui, a planta, né? Qual seria a melhor distância para não se perder? Bom, se você tem um sistema de fete irrigação e esse sistema aí é de gotejo, tá? Então, você vai fazer aonde? Você vai coletar na linha do gotejo, tá bom? Então, você vai naquela linha ali e você vai fazer a adubação. Show de bola! Beleza! Mas se você não tem o sistema de irrigação da difete irrigação, você vai utilizar qual? Um outro exemplo. Você tem um sistema, então, que é o microjet, micro spray. Então, você tem um micro spray. Não vai fazer ele na água, você vai fazer ele na lança. Então, o ideal é que você jogue em uma distância ali entre 15 e 20 centímetros. Mas por que isso? Porque é a área que vai estar mais molhada, a área de maior volume, tá bom? Daquela caixa que a gente considera um solo como a caixa, que essa caixa vai estar mais cheia. Então, o volume de raízes é muito maior. E o volume, inclusive, das raízes que irão absorver estão lá. Maciel, mas e aquela história de fazer a adubação na projeção da copa, né? Então, imagina que lá é uma planta de café, né? Então, aqui é a copa nessa projeção. Bom, quando foi pensado nisso, né? Basicamente, foi pensado no quê? Nos cafés arábicas e cafés não irrigados, tá bom? Então, se você tem um sistema aí e o seu café não é irrigado, aí sim você pode pensar em fazer a adubação na projeção da copa, tá bom? Agora, se o seu café for irrigado, não é interessante você fazer na projeção da copa. Principalmente se o seu café for um café conilon, café canéfalo, seja ele café robusta, café conilon, tá bom? Não é interessante. Você tem que fazer mais próximo da raiz que, inclusive, as pesquisas mostram e apontam um grande volume de absorção, tá bom? Vamos lá, show de bola! Para a formação de copa, show de bola! É só manter os níveis nutricionais e fazer uma adubação nitrogenada? Bom, não é só fazer isso, né? Quando a gente pensa assim, parece ser muito simples, né? Ah, é só manter os níveis nutricionais. Bom, se você conseguir manter níveis nutricionais, certamente você já tem 70%, 80% ó, você tá no caminho. Mas como é que você tem que fazer isso? Você tem que saber o momento de fazer as suas análises, tá bom? Bom, o momento de fazer uma boa análise de solo, o momento de fazer uma boa análise foliar, o momento que você vai fazer uma análise de solo e uma análise foliar, aquilo que a gente fala de GPS, pelo menos você vai ligar o seu GPS e acompanhar a sua trajetória. Quais momentos são esses, Maciel? Bom, é muito importante que você faça, tá? Uma análise de solo posterior à sua colheita. Maciel, mas por que eu não posso fazer antes da colheita? Algumas pessoas me recomendam. Se você tiver uma lavoura, que toda ela seja padronizada com o mesmo tipo de clone e maturação, não tem problema. Até mesmo você aí, que é do café arábica, que a variedade vai chegar quase sempre numa mesma época. Se ela é toda média, se ela é toda precoce, ou se ela é toda tardia. Porém, se você tem maturações diferentes, é mais interessante você deixar para fazer aonde? Próximo da colheita ou posterior à colheita. Por quê? Porque se você tiver um material muito precoce, um material precoce, um material tardio, se você coletar o solo naquele momento, talvez ali ele vai representar muito bem o que precisa para o precoce, mas talvez não vai representar muito bem para o tardio. Por quê? Porque o tardio ainda está na fase de dreno. Ele ainda está drenando parte dos nutrientes que ainda estão no solo. E de repente, que chegar lá na frente, para os materiais mais precoces, vai conseguir resolver, mas para os materiais tardios, poderá faltar. Então, se você tem um material todo ele mais padronizado em maturações, não tem problema. Você pode fazer, quando você cortar ali a irrigação para mexer com a sua colheita, você pode fazer a colheita e pode fazer as sonadas. Agora, se o seu material for um material mais não tão homogêneo, mas até mais heterogêneo, né? Tem precoce, tem médio, tem tardio, eu prefiro que faça depois da colheita, tá bom? Bom, e aí você faz isso aí quando chegar na fase de chumbinho lá, assim, você vai fazer uma análise foliar para você, então, fazer o quê? O seu acompanhamento, saber, ligar seu GPS, verificar se você está no caminho certo, na sua rota certa. Para quê? Para estar naquela pequena pergunta que ele colocou ali, é só manter os níveis nutricionais e fazer educação. Porque se você não tiver nenhum padrão, para poder acompanhar isso que a gente ensina, inclusive dentro do treinamento do Grão de Ouro, para você poder simplesmente se direcionar, saber se você está na rota até no caminho certo. Então, você fez uma análise só no colheita, pós-colheita, fez uma análise foliar ali, na fase de chumbinho, e vai fazer uma análise onde? Onde novamente? Isso é muito importante. Final de novembro, início de dezembro, na primeira quinzena de dezembro, você já tem que estar com esses dados na mão. Por quê? A partir dali, você ainda tem 58%, 60% da sua nutrição que ainda pode fazer. Se você estava na rota errada, você estava no caminho errado, o seu GPS, a menina falou bem assim, a 500 metros, a 500 metros, vire à direita. Então, você vai conseguir ainda colocar seu GPS no seu rumo. E aí sim, você vai fazer uma análise de solo e uma análise de folha juntas. Então, você fez na colheita lá, no pós-colheita, análise de solo, fase de chumbinho, análise de foliar, chegou lá, início de dezembro, você vai fazer uma análise de folha e uma análise de foliar. Marcial, acabou aí? Bom, aí depende do seu nível tecnológico agora. Tá bom? Se a sua área for uma área de nível tecnológico mais baixo, cara, show de bola. Você pode continuar. Agora, se a sua área for um nível tecnológico mediano para alto, aí de repente seja muito interessante você fazer mais uma análise. Aonde? Ali no mês de março, tá bom? Por quê? Quando você faz isso e sabe o que você tem ali no mês de março, você pode corrigir coisas que iriam acontecer a partir de agora. Quando chegar agora no colheita, no pós-colheita, tá bom? Você não se preocupa com cálcio, você não se preocupa com magnésio, você não vai se preocupar com zinque nem com boro, tá bom? São elementos muito importantes na parte da florada para pegamento de florada. E quando chegar agora você não tem aquele desespero de ficar atrás de calcário, aquele desespero para ficar atrás de nitrato, de cálcio, poder fazer aplicação de cálcio, alguma coisa desse sentido. Beleza? Espero ter te ajudado. Mas, e a adubação nitrogenada vocês têm que ter muito cuidado, tá? porque se não, você pode fazer com que essa planta cresça demais, tá? Esse equilíbrio nutricional é muito importante. Essa produção de nitrato tem que tomar um pouco de cuidado, porque se não, você vai fazer com que essa planta cresça muito, tá? Se você não equilibrar, ela vai dar um desequilíbrio nutricional, pode faltar potássio, então a haste pode quebrar muito fácil, ela pode vergar, principalmente se o material for característico para isso, tá? Ele arquear, ele abrir no meio da rua, um outro detalhe muito, mas muito importante que eu vejo acontecendo, as pessoas às vezes forçam um pouco no nitrogênio, começa a dar muita folha e pouco café, tá bom? Outro fator muito importante, tenha um pouco de cuidado com o nitrogênio também, porque você pode fazer com que essa planta cresça demais, ao invés de você ter três ou até quatro colheitas, safras comerciais, e você pode ter antecipado aí para uma, duas colheitas só, você tem que fazer uma renovação, e quando você vai fazer renovação, você perde pelo menos em 60% da sua colheita, dessa sua planta, tá bom? Então tem que tomar um pouco de cuidado aí na hora que você for montar o seu plano nutricional, você ou quem for montar para você aí, para você chegar lá na alta produtividade, principalmente, não só chegar, se manter no topo da alta produtividade com baixo custo. mudas de tubete, tem o mesmo desenvolvimento das mudas de saquinhos, recompensa? Olha, são mudas muito boas, tá? O desenvolvimento é um desenvolvimento muito rápido, sim, tanto quanto as mudas de sacolas, tá? O que mais? Tem um grande diferencial aí, que corre muito pouco risco de ter presença de nematóides, tá bom? É uma possibilidade muito boa. Mas conversando, inclusive, com o Luiz Partelli aí, que é do Espírito Santo, e tem experimentos, inclusive, aras com desenvolvimento, já com sacolas bem maiores, tá, pessoal? Sacolas aí de mudas frutíferas, já tendo resultado muito bom aí em outros países, né? Então, assim, o tubete, ele melhora muito. O transporte, você tem menor volume, o desenvolvimento da radicular passa a ser mais rápido, tá? Há a utilização de um substrato que é esterilizado, não tem muito problema com doença, principalmente nematóides. Na área de plantio também acaba sendo um pouco mais rápido, mas o custo viverista é um custo bem alto, tá bom? Então, se você tiver a possibilidade de usar o tubete, show de bola. se tiver a possibilidade de utilizar mudas de sacola, e aí, grande detalhe, tá? Eu gosto muito de mudas de sacola, mas cuidado, cuidado mesmo de onde você tem adquirido as suas sacolas, se esse material de procedência, se esse, se seu viveiro aí de confiança já tem um histórico muito bom de produção de mudas, tá? É, porque não é só porque se ele é o seu amigo começou a cultivar lá, começou a produzir mudas que você vai comprar, é igual política, né? Não é porque ele é meu amigo que eu vou votar nele, né? Não é bem assim que funciona. Os cafés aqui na região estão aflorando tudo, o que fazer? Bom, o ideal disso é que você reduz a irrigação para não dar um bom pegamento, tá? Porque se pegar, você vai ter um certo problema, meio que não vai pegar tudo, porque tem cafés, tem situações, por exemplo, isso ocorreu também no ano passado, tá, pessoal? Na mesma época, ocorreu no ano passado. Ter flores e ter frutos ainda, né? Ponto de colheita. Então, o que é ideal? Deixa passar, porque a planta, na verdade, que ela está fazendo agora é o processo de quê? De multiplicação da sua prole, né? Da sua espécie. Então, ela está jogando tudo para o grão para criar novos descendentes. Então, assim, boa parte dos nutrientes é direcionado para onde? Para o grão e não para a parte de florada. Então, até mesmo o nível de florada vai ser muito pouco. Então, se pegar alguma coisa, você corre um grande risco de chegar final de dezembro, janeiro e fevereiro com alguns grãos ali ainda maduros, né? No ponto de maturação. O problema disso é que se ele chegar nessa época, é uma grande porta de entrada também e desenvolvimento para a broca, né? Então, o que fazer? O primeiro ponto é tentar reduzir sua irrigação. Está com a lâmina lá de 10 litros, 5 litros, 6, 7 litros, reduz para 1, 2 litros por dia para deixar isso passar. Se aumentar o volume de água, né? Você pode aumentar o pegamento. Outra grande sacada é verificar como é que está o seu ponto de colheita, né? Já colheu, se não já colheu, porque se isso aconteceu também, se já está perto de colheu, já está colhendo, se já cessou a irrigação, certamente isso vai conseguir passar também. O que acontece para chegar a esse ponto é que a gente vem de uma temperatura muito alta e drasticamente essa temperatura baixa e principalmente quando vem com volume o quê? Com chuva. Isso aí faz abrir uma... Abre muito, né? Os botões florais, né? Começa a pinhar e depois começa a abrir. Não tem jeito. Por quê? Quando entra nesse processo de seca, né? Ainda mais porque a gente vê num volume de chuva muito grande nos primeiros meses do ano, então a planta veio muito bem. Inclusive, tem município do Espírito Santo que chuva 300 milímetros em um único dia. Então, pelo esse volume, a planta veio vegetando e crescendo bem. Quando você corta a água de uma vez, ela imagina o quê? Eu vou morrer. Então, o que ela faz? Ela se concentra toda aonde? No grão. No grão e aonde? Preparar para a florada. Então, quando vem a água de novo, novamente, a temperatura volta a cair, baixa a temperatura e vem uma alta umidade e vem chuva, ela já abre para voltar a florir. Então, essa parte fisiológica mexe um pouco com a planta mesmo, tá? E aí, um pouco é ideal você tentar reduzir isso, tá bom? Posso coletar solo para análise em dias chuvosos, em dia de chuva, né? Não é o interessante também, não é o ideal, tá? O ideal, você pode até coletar com o solo com a quantidade não enxergada, né? O solo molhado, você ainda consegue coletar. Ele vai aderir mais pela quantidade de argila e de silt nas paredes e aí você vai conseguir tirar de cima e embaixo. Bom, o que não é ideal, você coleta literalmente na chuva, né? Isso aí não é o ideal que você faça isso. Vai vir uma amostra muito úmida, né? Com um percentual muito alto de água e aí é muito importante e interessante que você seque isso, principalmente se você for enviar via correio, né? Porque se for mandar no correio, você vai te pagar aí o Sedex, né? E é por peso e acaba ficando muito caro. Se você não secar isso na sua casa, você vai secar onde? Isso vai ser secado lá no laboratório, isso pode acabar atrasando um pouco também, tá? Então é ideal que você colete, não colete em dias de chuva, tá? Colete em dias que pode estar até no lado, não tem problema. E que o solo também não esteja muito encharcado. Aí você colete, faça, seque esse material para você poder fazer o envio, tá bom? Qual nível de fósforo deve ter para uma alta produtividade? A questão talvez não seja, a pergunta não seja essa. Talvez a pergunta seja, quais são os períodos que tem aos níveis que não podem baixar para ter uma alta produtividade, né? Então assim, a gente já conseguiu, que o fato talvez, mais para vocês entenderem, não é a gente chegar à alta produtividade. sempre vão ouvir eu falar isso, tá? Você não pode sacrificar e sacrificar totalmente o seu solo, né? Em detrimento de um objetivo. O ideal é que você alcance esse objetivo, neste caso é alta produtividade, tá bom? E você se mantenha nele e quando a gente fala principalmente em sustentabilidade, você se sustente ali com preço, com custo legal. Então assim, eu já tivemos áreas, por exemplo, com dois, quatro ppm de fósforo, a gente conseguiu dois anos, por exemplo, com alta produtividade. Mas o ideal é que você estruture esse seu solo para ter aí no mínimo, no mínimo, no mínimo, dez ppm ali de fósforo para você poder sempre fazendo reposição daquilo que está sendo exportado, tá? Aquilo sendo tirado da sua propriedade, tirado do seu solo, para você repor isso e acrescentar um pouco mais para você aumentar os níveis de fósforo ao longo do tempo. Por quê? Quando chegar lá na frente, se tiver uma crise, um problema aí, como estão passando agora com o potássio e você tem uma quantidade, uma reserva legal já no seu solo, de repente você pode ficar um ano aí sem fazer aplicação de fósforo. Por exemplo, a gente tem áreas aí de produtores que trabalham com mamão, trabalhavam com mamão, que 60, 70, 90, 120 de fósforo. Por quê? O mamão tem uma adubação pesada já de fósforo, então chegou, esse pessoal migrou para o café agora, então tem esse privilégio de repente ficar uma janela, um espaço de tempo bem legal, sem se preocupar muito com fósforo, só repondo aquilo que está sendo exportado. Mas o mais importante é que você não sacrifique a sua lavoura inicialmente para chegar lá na alta produtividade. Cara, chegar não é tão complicado assim não. A gente sempre tem ensinado, olha a quantidade de resultados que a gente tem colocado aqui no Instagram, quantidade de diários que a gente coloca aí, de resultados dos nossos alunos, das pessoas que a gente acompanha, para você ver que é gente do Brasil inteiro, é do Acre, de Rondônia, é Minas Gerais, é São Paulo, é Bahia, é Espírito Santo, então assim, é possível, mas, mas, né, o mais importante é você não só chegar, é você permanecer lá com o custo legal, tá bom? Como controlar o Acre, o vermelho, a lavoura sem pulverizar? Eita, Otávio, aí você me pegou, hein? Olha, o jeito mais fácil de você, mais fácil não, mais econômico, tá? E com efetividade muito boa, é a aplicação via folha, tá? Tem outros modelos de controle, até tem, só que você fazer via, via, solo, seja drenche, seja na feste, né? No botejo, o custo é muito alto, então se você fazer a utilização, por exemplo, do enxofre hoje, ele é 80% em pó, ele é muito bom, tá? Ele é chato, muito chato, por isso que ele é barato, vai pagar aí, sei lá, 12, 15 reais no quilo, olha que coisa louca, então ele vai ter um problema de solubilidade, demorar um pouco para dissolver na água, mas você vai fazer a aplicação desse produto na folha e ainda mais você vai estar fornecendo enxofre ainda para a sua planta, você vai controlar ainda o Acre, ainda vai fornecer parte de enxofre. Bom, tem um outro produto, falando no comercial, quem chutei nada com ninguém mesmo, vou chutar um aqui, tá? Base de enxofre também, que nesse caso ele é líquido, é o Cúmulos, tá? Cúmulos com K mesmo, tá? K-U, M-U-L-U, Cúmulos, 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 ele já é líquido, não tem esse problema, você coloca ele lá e já não tem esse problema, ele é um pouco mais caro, geralmente quatro, cinco vezes um pouco mais caro, aqui estava 45 reais, não sei o preço que está hoje, então assim, é uma alternativa você fazer isso e aí para você diminuir ainda mais, que geralmente eu recomendo inclusive, é você fazer o enxofre fazer o abamectinho, só que todos esses são via foliar, tá bom? Nenhum desses é via solo também te recomendaria não, que o custo vai ficar muito caro. Meu café está com um ano e meio posso aplicar actária e magnésio junto? Cara, e primeiro eu não sou muito favorável a aplicação aí, a gente fala de mistura de tanque, né? Mistura de tanque quando a gente fala é misturar produtos, né? Seja inseticida seja fungicida, seja herbicida ou fungicida com inseticida, é por quê? Dependendo da marca, pode ter compatibilidade dependendo da marca, não pode ter compatibilidade, tá bom? Actária é aí um um inseticida, né? E aí o magnésio possivelmente vai ser um sulfato de magnésio eu te aconselharia como você me perguntou, né? A minha dica é, faça primeiro o magnésio e depois você faz o actária, tá? eu te recomendaria você fazer mais isso. Mas, mas se você já tem presença tá bom? Presença é... de coxonilha, eu te recomendo de imediato já faz o actária primeiro aí passa um dia, dois dias, sei lá aí você... não precisa mais que dois dias não, tá? Um dia pro outro pra fazer um dia e o outro no outro. Vai lá e faz o magnésio, tá bom? Mas se você não tiver problema com um inseto, com a coxonilha, então vai lá faz o magnésio, espera um dia e faz o actário. Assim que eu terminar apanha do café faço a poda, posso fazer adubação? Cara, terminou apanha do café aí, análise do solo terminou apanha do café, análise do solo posteriormente aí, é... ou se não já pode fazer análise do solo, já vai fazer diretamente a poda, isso aí é de imediato faz a poda é muito legal e muito importante, tá? que você terminou a poda se você tiver possibilidade, tá? você fazer uma aplicação de um fungicida aí, um de contato um protetor, tá? Que geralmente são fungicidas mais baratos, tá? não é um fungicida sistêmico, é mais caro é um bem mais barato tem vários aí, a base de cobre tem um monte, tá? Um monte mesmo faz a aplicação que ele protege aquela parte que você rancou, né? desramou ali, tirou aquelas artes plagiotrópicas que onde estavam as rosetas, você tirou ali você expôs aquela parte então pra evitar que entre fungo, que entre bactéria então você vai lá, faz uma aplicação faz uma proteção dessa parte aí, tá bom? Bom, posteriormente a isso não te recomendo você fazer adubação, exceto se você já vem com um plano nutricional já sendo muito bem conduzido geralmente, pessoal vou apresentar isso pra vocês com muito mais detalhe na revolução da alta produtividade entre o dia 6 e o dia 8 de junho, tá? vou mostrar com muita calma lá dentro porque as níveis de adubação não podem ser cara, ninguém falava isso ninguém falava isso pouca gente se vê falar isso como a gente fala hoje apresenta os dados pra vocês quando eu comecei a fazer isso ninguém mostrava isso nem sei se alguém mostra isso ainda por que você não deve fazer entrar com adubação pesada ali terminou de colher 100 gramas 50 gramas 70 gramas de ureia fazer aplicação de 20,05,20 fazer aplicação de 19,04,19 eu tô falando marca não não, faz 150 gramas você não pode fazer isso você tá jogando dinheiro fora e eu vou mostrar pra vocês tanto a parte fisiológica da planta tanto o crescimento da planta tanto o nível de absorção dessa planta pra você ver que simplesmente isso é um meio das pessoas levarem o seu dinheiro tá bom? vocês vão ver lá que geralmente as porcentagens é 2%, é 3% do conjunto que você ia fazer adubação ao longo do ano então você vai fazer adubação pode ser que você faça sim só que geralmente a porcentagem ali vai ser como eu falei 2%, 1% dependendo do mês tá bom? e aí gradativamente ele começa a aumentar tá? e são vários e vários fatores porque você não pode voltar ao metabolismo dessa planta porque senão você vai esgotar essa planta você pode aumentar aí o desenvolvimento e a subida mais rápida da coxonilha então assim não é legal tá? ah Marcelo então não vou adubar depois que eu podar cara é mais fácil você não adubar não adubar porque os níveis de absorção depois da colheita são muito baixos e se você fizer isso você pode induzir a planta a um grande erro tá bom? fazer desenvolvimento de praga esgotamento dessa planta ela precisa ter um tempo um espaço de tempo aí costumo falar que como se fosse uma mulher grávida ela tem que ir 300 dias para produzir um café então alguns cafés até um pouco mais são cafés mais tardios 320 330 dias para ela não ter nenhum descanso tá bom? então você vai diminuir irrigação sim vai diminuir vai diminuir adubação sim que é praticamente obrigatório tá bom? posso aplicar um inseticida de contato para coxonilha e lagartinha mesmo tendo aplicar da hectare pode porque até a ação que vai começar ali da do hectare subir ou do próprio verdadeiro que vai começar a agir que ele é sistêmico tá? o que já tá lá em cima o que tá voando o que tá se locomovendo você consegue pegar com de contato e com de ingestão então pode sim é uma excelente alternativa inclusive é o que eu recomendo você entra via solo e entra via foliar pra você não deixar muita brecha bater desenvolvimento tá bom? aqui na minha região está usando muito a hectare para controle de broca da varieta o que você acha? uma excelente alternativa a gente agora vai ter que começar a fazer uma segunda utilização do a hectare fora da época não mais pensando em coxonilha então a gente vai fazer ali tem uns times certos de fazer aplicação contra a coxonilha mas como os mas né como os níveis de infestações de broca da varieta aumentando muito possivelmente vamos ter que começar a fazer aplicação aí mês de fevereiro final de fevereiro mais tardar meados desculpa meados para o final de fevereiro mais tardar início do mês de março já pensando em pegar a broca da varieta tá bom é uma excelente alternativa sim só que tem muita gente mandando para mim tá pessoal pelo direct e tal tá com esses problemas se já tiver perto da colheita não tem muito mais o que fazer tá bom infelizmente a gente tem produtor mesmo aí que tá com produtividade lá no topo e eu falei deixa passar porque vai quebrar na ponta da meio pra frente já tá perto de maturação não vai dar tempo de agir tá então se tiver perto de colher não vai dar tempo de agir tá bom assim que eu fazer a poda do café posso injetar água e fazer adubação olha se for a poda que eu tô pensando que a poda depois da colheita não poda e deixa a planta descansar que foi uma respondida agora a pouco é interessante você dar um descanso pra essa planta tá agora se for uma poda apical tá se for fazer um vergamento aí sim você vai fazer essa indução tá de emissão de brotos tá fora isso não aí é bom você deixar descansar pra mais a frente você retornar tá bom posso aplicar um map após a poda pode poder pode tem que verificar como é que estão os níveis tá o fósforo pessoal com boa parte dos macronutrientes a maior faixa absorção dele tá mais localizado entre 6 e 6,5 de pH então é interessante quando for fazer a aplicação ali do fósforo do nitrogênio e tal você corrige o pH então o que é interessante faz a aplicação primeiro do calcário aí depois você vai pensar então aí na aplicação do fósforo tá bom é diferente quando você tem logo no começo da live diferente do zinc do boro que a faixa absorção dele são pH mais baixos tá 5,5 5,7 5,8 aí você faz a aplicação dele primeiro depois você joga o calcário beleza fungicida sistêmico é eficaz para prevenir ou combater fungos de florada é sim é bem é bem interessante você fazer só que aí como você já sabe que geralmente se é comum isso ocorrer tá é melhor prevenir do que remediar então se você já sabe que geralmente isso ocorre qual que é a melépida de florada para nós por exemplo e geralmente ocorre aqui na primeira quinzena de agosto então no final ali do mês de julho então teoricamente já faria para prevenir porque é isso quando essa planta absorver jogar onde ela precisa distribuir no sistema da planta o produto já está lá entendeu aí que você tem que fazer não pode deixar a praga entrar a doença entrar para depois fazer a aplicação ah mas geralmente aqui as floradas iniciam muito boas né final de agosto então beleza pelo dia 10 dia 15 de agosto então você faz a aplicação né para que quando chegar nessa data você já tem esse já tem esse controle né já tem essa barreira química já para proteger as suas plantas tá bom depois da colheita qual o mês recomendado do bar bom o mês da colheita geralmente vai dar esse descanso né Marcos 40 30 dias para a planta descansada o nível as vezes por que eu falo descansar pessoal não sei se vocês terem uma ideia tem meses por exemplo mês de junho dependendo de onde você tiver é 1% de adubação e 1% realmente isso dá o que isso dá 2 gramas cara por planta 1 grama por planta 1 grama e meia então entre você fazer e você não fazer é a mesma coisa você tá entendendo você vê que a planta é bem nutrida chegou em uns meses como esse ali depois da colheita geralmente ali o mês de junho o mês de julho o mês de agosto a nutrição cai lá embaixo tá e aí entre você fazer o que eu falei pra você 2 gramas 1 grama por planta 1 grama e meia de um adubo por planta principalmente se esse adubo for macronutriente entre você ter feito e não ter feito é a mesma coisa o que é duro pra mim ver é alguém falar pra vocês fazer a aplicação de 100 gramas 120 gramas 90 gramas por planta cara sabendo que não vai absorver vai lá joga lá não vai lá agora você acabou de colher chega lá agora joga ureia joga 100 gramas de ureia 3 aplicação seguida julho agosto setembro justamente os meses de menor absorção das plantas tá dando dinheiro fora cara parece pouco você tem 300 gramas tô sem calculador aqui cara 300 gramas olha só 300 gramas por planta né por que 300 gramas Marcel deixa eu ver se celular aqui tem bateria não tem não tem bateria não tem mesmo não só você fazer a conta você mesmo 300 gramas por planta se você tem 3 hectares de 3 por 1 vai dar 10 mil plantas coloca 300 gramas por 300 gramas multiplica aí por 3 mil plantas olha quanto de adubo você tá jogando fora pra você ter uma ideia eu tô colocando 3 hectares e gente que tem 10 tem 50 tem 100 tem gente dentro do meu treinamento tem mais de 200 hectares agora imagina 300 gramas em 200 hectares quanto de dinheiro tá jogando fora você tá entendendo então essas coisas esses traquejos que inclusive nós começamos a fazer essas conversas aqui com vocês por conta disso porque há uma verdadeira sacanagem que eu tô fazendo com vocês tá bom